Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica para tudo.com.net ou .org Tudo bem com vocês? Tudo beleza? Pessoal, o vídeo aí deu uma caída no número de vídeos, mas isso aí é falso, tá? Não caiu não. O tempo diminuiu, mas agora no mínimo aí um vídeo por semana a gente vai tentar colocar no ar. Agora já vou dizer também pra vocês uma outra coisa. Ah não, não vou dizer não. Mais tarde eu conto. Olha só, hoje a gente vai falar sobre o assunto básico, mas que é de alta relevância. Principalmente o que aconteceu aqui com a família. Meu pai me pediu um circuito que... Rodrigo, posso ligar esse aparelho nessa fonte? Falei, não ligue, porque esse 1,5 volt vai queimar o teu aparelho. Ah, mas é só 1,5 volt. Não faça isso. Então hoje vamos fazer e vamos montar, desenhar o esquemático que vocês já conhecem e montar o circuito na protoboard. Hoje não vou soldar. Vai ser na protoboard, fazer talvez um time lapse aí, mas vocês vão poder acompanhar no esquemático eletrônico um regulador de tensão, um circuito eletrônico, regulador de tensão, utilizando o CI, fácil de encontrar, LM317 ou o LM350. Como eu não tenho agora disponível aqui na bancada, nem no gaveteiro, o LM350, nós vamos montar com o LM317. Daqui a pouco vocês veem aqui de perto, que eu vou passar também a linha e a lista de componentes. Agora, Rodrigo, qual a diferença do LM317 para o LM350? Bom, a diferença básica é na disposição de corrente. O LM317 suporta, trabalha até com 1,5 ampere, 1,5 ampere de corrente. Enquanto o LM350 já vai o dobro disso, que seria 3 ampere. Bom, mas para o nosso circuito de hoje, a título de educação, já que a gente não vai estar alimentando um circuito que demande tanta corrente, ainda assim 1,5 ampere é uma corrente já considerável, vamos montar utilizando o LM317, e um pequeno circuito, só são 8 ou 9 componentes eletrônicos, incluindo o regulador de tensão, e é um circuito completamente fora de transiente, limpando transiente. Rodrigo, o que é transiente? Aquele espúrio de tensão que vem da rede elétrica, que vem da fonte de alimentação, e que pode vir a afetar o circuito alimentado. Vamos dizer, um Arduino, um circuito microcontrolado, uma pequena variação de tensão faz o circuito resetar. Então, esse circuito, com o LM317, além do próprio CIGAT, proteção de sobrecarga, proteção térmica, Rodrigo, proteção de sobrecarga? Sim! Se a gente colocar uma carga acima do 1,5 ampere que ele trabalha, ele se automaticamente reseta, e ele fica nessa condição até que a gente tire a sobrecarga, para não queimar, ou seja, não queima o nosso circuito alimentado, e não queima o regulador de tensão. É um circuito bastante bacana, bem difundido, bem conhecido, barato, baixo custo, e que pode salvar a nossa vida em várias tarefas do final de semana. Porra, eu preciso de uma fonte regular. 7,5 volts. Ah, tenho 7,805, tenho 7,806. Rodrigo já ensinou nos vídeos passados de como até aumentar a tensão do 7,805. Mas nada melhor do que você com o potenciômetro regular a tensão que você precisa. Beleza? Então, vamos montar isso na prática, vamos para o esquemático, e no final da história, a gente precisa ter esse circuito montado na protoboard e ver funcionando. Então, vamos lá. Bom, pessoal, já estamos aqui na bancada, vocês já conhecem muito bem, né? Bancada eletrônica aí montada, tá? Tudo aí. E, antes de mais nada, nesse vídeo vai ser diferente. Para facilitar a vida de todo mundo, vejam vocês, eu criei aqui uma lista de componentes, onde a gente vai precisar de um regulador de tensão LM317, dois diodos, um N417, pode ser o 4002, 4004, tá? Mas eu já escolhi o 4007 por conta do preço, que é basicamente igual. Dois capacitores eletrolíticos de 10uF por 50 volts, dois capacitores eletrolíticos, não, mentira, um de 2,200 por 50 volts, um potenciômetro de 4,7K, que, como eu não tinha, vou utilizar o de 5K, não há qualquer problema, e um resistor de 220 ohms. Bom, vamos ver isso na prática. Então, lá. Primeiro da lista, que a gente falou, ó, o regulador de tensão. Está aqui, ó. Esse aqui vai ser o cara utilizado, ó. Mas, Rodrigo, está bem velhinho o teu, é. Está assim, ó. Vejam vocês, a carcassinha do bichinho, ó. Mas ele vai mostrar que dá no couro ainda. Ó, LM317, tá bom? Foi. Gente, agora vai para dois diodos 1N4007, diodo retificador. Vejam vocês, ó. Diodo 1N4007, olha lá. Tá? Dois diodos. Agora a gente vem para dois capacitores eletrolíticos de 10uF por 50 volts. Ó. Viu ali? Dois também. Agora a gente vem para um capacitor eletrolítico de 2N200 por 50 volts. Como eu não tinha, eu tenho esse da Siemens aqui, ó. Tá? Que é grandaço. Olha o tamanho do bicho. Mas vai ser o que vai trabalhar. É um capacitor de filtro. Ele vai ser para filtro, tá bom. 2.200 por 45 volts. Ah, Rodrigo, não é de 50. Não há problema, porque a gente vai trabalhar no circuito aí no máximo. Eu acho que até uns 25 volts, 37 seria o máximo, explodindo. Então foi. Potenciômetro. Vejam vocês. De 5K. Eu falei, eu não tenho de 4,7. Vai o de 5K. Botei aqui um knob para poder girar melhor. Mas não precisa. Pode tirar, ó. Não tem problema. E por último, mas não menos importante, um resistor de 220 ohms. Beleza, pessoal? Tá aqui. De 1 oitavo de watt, 1 quarto de watt, não tem problema nenhum. Essa é a nossa lista de componentes, ou seja, vamos precisar de 1, 3, 5, 6, 7, 8 componentes eletrônicos. Nada mais para fazer o nosso circuito regulador de tensão básico, utilizando o nosso querido LM317. Então, bora agora desenhar o esquemático do circuito para todo mundo aí poder montar nas suas bancadas. Bora lá. Pessoal, então, iniciando o nosso desenho aqui, o nosso diagrama esquemático eletrônico. Utilizando, claro, esses componentes aqui. Não vou fugir da regra. Então, vamos lá. Começando, tá? Vou começar o desenho esquemático da esquerda para a direita, porque a gente não é árabe para começar ao contrário. Então, bora lá. Ó. Linha de alimentação. Ok? E já vou colocar assim, pessoal, para que vocês possam interpretar. De entrada aqui, ó. V in. Tensão de entrada pode entrar no nosso circuito até 35 volts. Beleza? Então, agora, já na entrada aqui, a gente tem um capacitor eletrolítico. Tá? Para quem não conhece, mais ou menos, ok? Um capacitor eletrolítico aqui na entrada. E aqui é a linha do terra, né? Mas, ou seja, pode entrar então aqui, né? Aqui, deixa eu deixar bem explicadinho, esmiuçado, para o pessoal aí não ter dúvida. Caneta vermelha, ó. Tensão de entrada. Aqui, tá? Seria a ponta positiva. Para ficar bem claro para todo mundo, hein? Todo mundo aprender eletrônica. Aqui não é terra de que todo mundo sabe tudo, não. Então, o mais e o menos, né? Porque... Ah, Rodrigo, vai entrar uma tensão já DC? Sim, senhor. Aqui não vai entrar tensão alternada, não. Aqui é um regulador de tensão. Ou seja, se a gente tiver uma fonte de 12 volts aqui, teoricamente o nosso circuito vai poder regular dos 12... 12 não, porque ele tem que entrar sempre uma tensão de 2 volts a mais do que ele vai manter na saída. Então, se entra 12, ele vai, teoricamente, segundo a folha de dados desse componente, ele vai conseguir regular até 10 volts na saída, tá? De 1,2, se eu não me engano, 1,5 volts até 10. Então, vamos lá. Deixar tudo bem explicadinho para o pessoal não ter dúvida. Logo de cara aqui é esse capacitor. Mas, Rodrigo, esse eletrolítico qual é? Vai ser esse gordão aqui, ó. Que pode ser diferente, o meu encapsulamento que é grande. Mas, então, esse aqui vai ser, ó, o de 2,200 por 50 volts. Tá bom, médio 45, mas tem problema. Esse aqui vamos chamar de C1. Ok? E vamos seguindo. Eu faço besteira de botar o valor. Não vou botar o valor nos próximos para não sacanear o nosso desenho, pessoal. Então, vamos pegar aqui um fio, ó. E vamos passar aqui. E vai ter outro. Que eu não vou passar aqui o negativo, não. Porque negativo a gente sabe que tudo vai tudo junto. Então, bom. Vamos desenhar aqui, ó. Uma caixinha. Uma caixinha. Onde? O que que ela vai ser? Tô desenhando assim, ó. Aqui é o nosso famoso LM317. Tá? Ou... Já vou deixar também aqui. Ou LM350. Mas, Rodrigo, se eu utilizar o LM350, vai modificar algo no circuito? Não, pessoal. Fiquem tranquilos. Vai ser a mesma coisa. Vai ser só mudar o regulador de tensão. E pronto. Não vai precisar mudar mais nada. Vai ter essa facilidade. Beleza. Daqui, tá? Esse aqui é o pino. Aqui, então, é... Ó o Rodrigo já desenhando de novo. Começou teimoso. Então, aqui vai ser entrada, in. Aqui vai ser o output, a saída. E aqui vai ser o ajuste. Adjust. Né? Que é, como diz a folha de dados do componente eletrônico. Logo de cara aqui, pessoal, ó. A gente vai ter um diodo. Em... Em... Ao contrário. Um diodo. Que vai ser aquele 1N4007. Ele vem até aqui, ó. Até a saída. Bom, esse diodo aqui tem a função de ser supressor de transiente. Logo aqui vai ter um capacitor eletrolítico. Que quando descarrega, ele vai descarregar nesse diodo aqui. Pra quê? Pra o diodo levar pra entrada qualquer transiente e passar de novo pela filtragem. Não vir jogar o transiente na saída do LM317 ou 350. Ou seja, pra não jogar transiente na saída do nosso regulador de tensão. O pino de ajuste, a gente vai jogar ele aqui, ó. Pra um outro eletrolítico. Que vai ser um de 10 microfarad. Eu já tô escrevendo as valores. Não tem jeito aí. É vício. Tá? Bom. E pra onde vai? Também. GND. Né? Negativo. Vocês já aprenderam. Vamos chamar esse cara aqui de C2. É o segundo capacitor. E como esse aqui foi o primeiro diodo, é o D1, que vai ser um N4007. Não tem jeito. Eu não vou conseguir não desenhar, pessoal. Já era. Eu tenho que dizer o nome do componente. Bom. Seguindo a nossa linha aqui, a gente vai ter uma outra situação. Que vai ser o quê? No pino de saída, a gente tem aqui, ó. O nosso resistor. O que eu vou chamar de R1, porque é o primeiro e único de 220 ohm por 1 oitavo de watt. Ou 1 quarto. Não importa. E onde ele vai? Bom. Ele vai vir diretamente aqui. No pino de ajuste do nosso regulador de tensão. A gente tem que fazer aqui um divisor resistivo para que possa regular a tensão de saída. Como, Rodrigo? Eu só estou vendo um. Calma. Não seja afobado. Logo aqui, o que a gente vai fazer? Nessa linha, a gente vem... Ah, podia ser aqui? Pode. Tem problema. Mas, logo aqui, a gente vai vir com um potenciômetro. Aqui está o nosso P1, que é o potenciômetro de 5K. Vou botar logo o de 5K, porque a gente está utilizando esse. Ok, pessoal? Mas, Rodrigo, como é? A gente vai fazer um vídeo ainda, como o pessoal vem pedindo, falando sobre simbologia eletrônica. Bem nível básico mesmo, para todo mundo aprender. Até porque, no início, para quem está pegando eletrônica ainda, fica bem complexo descobrir o que cada coisa é cada coisa. E como muitos já me pediram, e a diretora também me lembrou esses dias, vamos fazer isso sim. Mas, então, aqui a gente tem o nosso potenciômetro, que se vocês analisarem, ele está em série com o resistor R1. Então, R1 e P1 estão em série. E, entre eles, está ligado aqui no pino de ajuste do nosso LM350, LM317. Ou seja, um divisor resistivo, pessoal. Beleza? Para dar o quê? Para ter aqui uma tensão de referência. Beleza? Seguindo em frente, eu vou ter que esticar o desenho, porque como eu escrevi, para não ficar muito feio. Ó, vou seguindo por aqui. E o que a gente vai ter aqui? Bom, aqui, pessoal, ó. Eu vou colocar... Ah, Rodrigo, é o outro diodo. Perfeito. Esse aqui, então, é o nosso D2. Também é um N417. Esse diodo aqui também é supressor de transientes, tá bom, pessoal? Então, ele já vem aqui e fica ligado juntamente do resistor, do potenciômetro e tal, tal, tal. Vai para a Terra? Não, de jeito algum. E, em seguida dele, para a gente fechar o circuito, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Nem preciso dessa linha. Eu estou equivocado, tá? Essa linha aqui morre no diodo. Essa aqui não entra mais. Esquece. Isso aqui não entra, tá? Porque eu falei para vocês que o diodo não é negativo. Então, não vou falar besteira. Agora, essa aqui, sim. Essa segue. E essa aqui vai ser a nossa tensão de saída, né? Aqui vai ter... Vou botar bem para cá. Aqui é V-out. Aqui já vai ter a tensão regulada de saída, tá, pessoal? Que vai ser um mínimo aí de 1,2 volts até a gente vai saber quando montar o circuito. Mas antes de acabar, a gente vem aqui, ó, com uma ligaçãozinha interessante. Nosso outro capacitor eletrolítico de 10 microfarads por 50 volts. Que vai ser, na verdade, isso aqui como um filtro. Então... Mas, Rodrigo, então morreu, acabou? Acabou, pessoal. É só isso. Essa parte aqui vocês esquecem, né? Já falei. Isso aqui não entra. Isso aqui morre. Tá? Me perdoa aí. Isso aqui, ó. É nada. Pronto. Então, temos... Temos... Para a gente entender o circuito. Rodrigo, e onde é a saída? Aqui vai ser a saída positiva, né? Isso aí. Aqui é o positivo. Ah, e o negativo? Bom, o negativo vai estar aqui, ó. Tá? Aqui vamos ter a tensão V out. Então, tensão regulada na saída. É isso que a gente obtém aqui. Tá? Bom, para entender o circuito. Um capacitor logo de entrada de 2200... Rodrigo, é um capacitor de filtro? É um capacitor de desacoplamento de sinal. Tá? Se essa fonte aqui, se esse nosso circuito regulador estiver distante da fonte de alimentação que vai alimentá-lo, nada melhor do que ter um capacitor de alta capacitância na entrada para desacoplar o sinal. O que é isso? Se vier um transiente que é uma componente alternada, né? Uma componente alternada, ela vai passar por esse cara e vai jogar para a terra. Então, vai entrar uma tensão mais limpa aqui. Uma vez que a gente tem uma tensão mais limpa, bom, tem aqui os dois resistores que eu te falei, que é o P1 e o R1, para formar a tensão de resistência. Esse capacitor aqui também é a mesma coisa para desacoplador de sinal. E esse aqui é também para filtragem de saída. Tá bom, pessoal? E quando ele descarrega, esse diodo aqui suprime o transiente dele. Para não jogar na saída, ó. Vem para cá. Porque tu vê que ele consome. Ele está positivo e negativo. O cá todo e anodo, né? Aqui é o cá e aqui é o A. Bom, esse é o circuito básico. E daqui, pessoal, vamos montar na protoboard com esses componentes e ver como se comporta na vida real. Ok? Então, vamos lá. Tchau. 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 Pessoal, ó. Tá aí o circuito montado. Já, como eu falei, na protoboard. Diretora, filma aí essa parada. Para não encostar fio errado, enfio errado aqui. Tá aí o capacitorzão de filtro. Pessoal, olha aqui por trás. O LM317 está aqui. Potenciômetro bem grande. Tem ali, ó. Resistor. Todos os componentes que a gente falou no início. Aqui, esse circuito foi montado ali na protoboard. Tá? E pessoal, uma atenção importante logo de cara. A pinagem do componente. Tá? Para quem não tem a folha de dados, o datasheet do LM317. Atenção. Então, olhando o componente de frente, tá? Ele tem o primeiro pino. O pino 1 é o ajuste, tá? O ADJ. O 2 é a saída, tá? E o 3 é a entrada. Ok? Eu quase me confundi nisso aqui, por isso eu tenho que falar para vocês. Tá? Porque eu fui no padrão de LM7805, onde tem IN, GND e ALT. Me dei mal. Tá? Não me dei mal, porque eu lembrei. Mas então eu fiz questão de desenho aqui para saber. Pino 1, ADJ. Pino 2, ALT. Pino 3, IN. Então, na hora de encaixar esse cara aqui na protoboard, ó. Bastante atenção. Vocês estão vendo até que a cara dele está para lá, ó. E agora, na prática, vejam vocês. Já temos a fonte ligada. A fonte está aqui marcando, ó. 9 volts. Então, a nossa tensão de entrada aqui, tá? Nessas garras aqui. São 9 volts. E aqui é onde está o multímetro, que é esse aqui, que está marcando 804. Então, vejam. Eu vou mexer no potenciômetro. Diretora, tenta pegar aqui. Eu vou tentar botar tudo perto. É que é complicado aqui. Não vai dar, não. Senão, eu vou mexer muito nesses fios. Então, tenta pegar aí de um panorama que o pessoal consiga ver. Dá para... Melhora com luz? Pessoal, vejam. Tem uma tensão máxima de entrada de 9. Aqui está com 8, porque eu estou com o potenciômetro todo aberto. Agora, todo fechado. Vamos lá. Ó. Dá para a gente regular. Está vendo, ó. Ah, eu quero 5 volts. Ó. Está aí, 5 volts. É que é bem sensível ao potenciômetro. Se a gente colocasse aqui um potenciômetro do tipo multivoltas, talvez ficasse até melhor, tá, pessoal? Mas... Então, está bem sensível. Olha lá. Vamos diminuir mais. Está aí. Como diz a folha de dados do componente, a tensão mínima vai ser ao redor de 1,2 volts. Tá? E eu já vi que a tensão máxima nesse circuito, a gente injetando até 32 volts, vai ser de 27 volts. Ok, pessoal? Mas, então, ó. Ah, Rodrigo, o carrinho do meu filho é alimentado com 3 pilhas. Com 2 pilhas de 1,5. Aí, a gente se regula ali, ó. Até porque, com esse circuito, vejam vocês, a gente consegue botar ali a tensão de uma pilha. Ó. Fiquem vendo. Segurar o potenciômetro aqui. Acender a luz. Ele é sensível demais, pessoal. E eu fico mexendo aqui, porque está em jump. Isso tudo tem que levar em consideração. Está aí. Eita, dedo gordo. Jampezinho. Não se toca aí. Eita, dedo gordo. Está vendo, pessoal? Regulado, olha lá. 1,5 volts. Vamos aumentar. 4, 5, 7 volts. Ah, eu quero 6. Está aí. Ah, e agora? Se a gente aumentar a tensão da fonte. Vamos lá. Vamos botar aqui em 20 volts. Vejam. Ainda temos os nossos 6 ali. Bacana. Mas está entrando 20 agora. Rodrigo, está esquentando? Não. Mas uma outra dica. Bote, utilize dissipador de calor no regulador de tensão de vocês. Tá, pessoal? Aqui não estou tendo carga. Ou seja, a gente não está alimentando um circuito. Mas, para alimentar qualquer circuito, utilize um dissipador de calor nesse regulador. Parafusado, como vocês queiram. E, olha. Está entrando 20. Vocês viram? Vamos ver se é verdade? Agora já dá para regular para mais. 17 volts, 18 volts e está aí. Porque a gente também sabe pela folha de dados. Se a gente entra com 20, ele fica com 18. A gente entra com 25, ele fica com 23. Isso é normal. Mais ou menos está aí. Ah, quero 15 volts. Vamos lá. Está aí. 15 volts. Ah, eu quero 12 volts. Está aí. 12 volts. Ah, eu quero 5 volts. Está entrando 20, né? Está ali. Menos. Está aí. 1,5 volts. A tensão de uma pilha, pessoal. Com 20 de entrada, hein? Com 20 de entrada, a gente tem a tensão de uma pilha. Ah, então vamos botar aqui, ó. Deixar em 9 volts. A tensão é de uma bateria. Está entrando 20. Vou aumentar a tensão, hein? 32. É o máximo da fonte. Continua aqui. A tensão de 9. O bicho está frio. Frio, frio, frio. Porque não tem carga. E vamos ver até onde ele regula agora. 27 volts. Está vendo, pessoal? Entra 32. Está ficando no 27. Tensão de saída. Então, a gente tem uma fonte de entrada de 32 e ele regula até 27. E a gente quiser botar 15 volts, 16 volts, está aí. 15, 9 volts e vamos até o mínimo. Voltou lá para 1.2 volts. Está vendo aí, pessoal? A precisão é claro que não vai ter tanto por causa desses jampers frouxos aqui, tá? Mas, regulador frio, potenciômetro regulado e temos lá o nosso 1.2 volts. Ok? 6 volts. 5 volts, ó. Para alimentar um Arduino aí. Aí. Bom, pessoal, é esse. Circuito está feito. Tenham a tensão no que a gente falou, na pinagem, lista de componentes. E agora a gente tem um regulador de tensão básico utilizando um LM317. 32 volts de entrada, DC e uma saída regulável de 27 até 1.2 volts. É isso aí. Fechamos por aqui. E, pessoal, deixa teu like, compartilha esse vídeo, clica no sininho. Quem não é inscrito no canal, se inscreva e fiquem com Deus, tá? Um abraço e até a próxima. Tchau! Audio Jungle Audio Jungle Tchau! Tchau!